A Maria Helena Ferreira Soares da Unigran Rio Caxias perguntou o seguinte Oi doutora Ana, eu gostaria de saber como lidar com os nossos sentimentos em relação aos nossos pacientes durante a prática médica. É uma das perguntas mais talvez até difíceis da responder. Por quê? É impossível, enquanto a gente está na graduação, a gente não reagir ao paciente, ao sofrimento do paciente emocionalmente. Faz parte até, eu diria, da nossa formação. Isso é dolorido para o aluno que está encarando aquele paciente? É muito dolorido. Para os nossos sentimentos isso é difícil? É muito difícil. Mas é exatamente esse processo que vai te engrandecer, que vai fazer você entender um pouco o sofrimento do outro. E quando você consegue entender o sofrimento do outro, você consegue atuar melhor no sentido de, eu preciso ajudar essa pessoa. E isso eu acho que é exatamente o que move o médico. É esse desejo que a gente tem de ajudar. Um médico que tem esse desejo, está feito, ele vai ser um bom médico. Então, todo esse processo que a gente passa na graduação, esse sentimento, esse sofrimento, engrandece, engrandece emocionalmente a gente também. Como se diz, não há crescimento sem sofrimento. O médico também tem que passar por isso. Agora, uma coisa importante que eu vou falar para vocês é o seguinte, gente. Quando a gente está ainda na graduação, sabe? A gente tende a responder ao paciente muito emocionalmente. Por quê? Porque a gente ainda não tem o conhecimento necessário para você ajudar totalmente aquele paciente. Você precisa do seu professor, você precisa do médico assistente que está junto. Você ainda não tem a independência para sozinho cuidar daquele paciente. Então, esse sentimento é muito maior. Agora, depois que você se forma, você faz sua residência, você está com seu CRM na mão, muda um pouco a sua atitude. Em que sentido? Você se sente mais, para usar a palavra da moda, empoderado. E você se sente mais capaz de ajudar aquele paciente. Claro que você vai entender emocionalmente o paciente, mas você vai passar a pensar e atuar assim, eu posso fazer alguma coisa concreta para ele. E isso ajuda muito a gente. Então, é um processo. Todo mundo tem que passar. Os bons médicos passam muito intensamente por isso.